Olha só, vamos lá fora, vamos conversar com o Michel Moreira, que participa pela primeira vez do Bom Dia Litoral de hoje e vai trazer uma informação muito importante, porque uma mulher moradora aqui do litoral paranaense teve a casa invadida pelo ex-marido. Conta direito essa informação, Michel, para o público de casa, que quer saber mais sobre essa ocorrência do setor policial. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu querido. Olá, PR, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no BDL desta quarta-feira. Exatamente, viu, PR, foi essa situação registrada aqui na cidade de Paranaguá no começo dessa semana e as equipes da Polícia Militar foram acionadas para dar atendimento a essa situação, onde um homem teria invadido a casa da sua ex-companheira e também teria agredido o atual companheiro, então, dessa mulher. Tudo foi registrado durante a noite, por volta das 10 horas da noite, e as equipes da Polícia Militar foram acionadas para dar atendimento a essa situação. A vítima, Pieck, acabou relatando que o rapaz teria arrombado o portão de sua casa na rua Hermínio Valinas, na Vila dos Comerciários, perdão, e agrediu o atual companheiro. O homem de 30 anos de idade apresentava ali pequenos cortes no rosto e disse às equipes da Polícia Militar que, a todo momento, ele apenas tentou se defender do homem que entrou na residência, invadiu essa casa e estava, de fato, bastante agressivo. Ainda de acordo com as vítimas, o autor das agressões teria caminhado até o seu carro, que ficou parado na frente do imóvel e voltado com faca nas mãos. Agitado após ameaçar a ex-esposa e também o seu atual companheiro, ele fugiu do local assim que soube que chamariam as equipes da Polícia Militar. Viaturas fizeram patrulhamento pela região, ali pela Vila dos Comerciários, mas até amanhã desta quarta-feira, o suspeito ainda não foi localizado. É claro que qualquer informação, os vizinhos também, ali na região, na Vila dos Comerciários, podem repassar as equipes da Polícia Militar. O rapaz ainda não foi localizado e invadiu aí a casa da sua ex-companheira, agredindo não só ela, mas também o atual companheiro dessa mulher. Inclusive, ameaçou essas duas pessoas com facas. Então, realmente, é um rapaz muito agressivo e que demonstra aí perigo a essas duas pessoas após essa situação registrada aqui em Paranaguá. Pierre. Muitíssimo, obrigado, Michel, pela informação. E eu vou reforçar o pedido que o Michel acabou de passar, hein? Qualquer informação pode ajudar a chegar no paradeiro desse homem, que é perigoso porque, afinal de contas, invadiu a casa da ex-mulher, não aceita a separação. Um absurdo isso. Aquele homem que acredita que a mulher é propriedade dele e age dessa forma retrógrada. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Então, se você tem informação, acione imediatamente a Polícia Civil, a Polícia Militar, repasse essas informações e você vai ajudar não só essa mulher e o seu companheiro, o atual companheiro, como também vai ajudar a sociedade. porque uma pessoa que ameaça a ex-esposa pode fazer qualquer coisa contra qualquer outra pessoa. Pelo menos penso eu. Então, informe imediatamente os órgãos de segurança se você tem alguma informação e ajude nas investigações.